Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e então, como prometido e como vocês podem ver pelo título eu hoje venho-vos falar da minha história, como é que o reiki surgiu na minha vida eu fiz o primeiro vídeo a falar-vos um bocadinho sobre o reiki e os conceitos para vocês perceberem melhor esta parte e quis distinguir mesmo os dois vídeos porque são a ficar muito, muito longo são vídeos muito pessoais, são vídeos que me dizem mesmo muito e são vídeos que é um tema um bocado difícil de abordar eu não tenho guia um prefeito, eu pura e simplesmente vou-vos contar a história e eu espero que dê um bom vídeo porque eu vou falar do coração e portanto, aqui vai o primeiro contacto que eu tive com o reiki foi através da minha mãe alguns colegas de trabalho dela já lhe tinham falado sobre os benefícios do reiki como é que se sentiam quando iam às terapias e então a minha mãe decidiu fazer uma terapia a minha mãe não estava numa situação muito boa e então não achou por bem vamos lá ver se resulta, se não resulta, o que é que eu sinto a ver por dois o que é que eu sinto, o que é que eu não sinto e então foi às horas em que eles fazem as terapias não há grandes transportes portanto eu levei a minha mãe e quando lá cheguei eles disseram que eu poderia acompanhar a minha mãe ou seja, eu poderia entrar para o espaço onde ela recebe a terapia de reiki isso é uma decisão que cabe, quer a pessoa que vai receber, quer a pessoa que dá reiki mas eu não vou entrar muito por aí mas para vocês terem uma noção que nem sempre quem acompanha a pessoa pode entrar depende muito desses dois fatores então, eu fui para lá, confesso-vos que não pesquisei nada eu fui completamente aberta mas não pesquisei mesmo nada sobre o assunto estava mesmo a zeros não fazia mesmo ideia do que é que se ia passar ali na altura em questão eu estava a passar por um momento muito, muito mau e se vocês acompanham aqui o canal devem saber o que é que foi e então eu na altura estava um bocadinho sem fé eu sou católica sou crismada só que não sou aquela pessoa que acredita muito na doutrina da igreja ou na teoria ou nos conceitos eu tenho uma fé sem rótulos é aquilo que eu costumo dizer eu tenho uma fé sem rótulos e não gosto de dizer se sou aquilo ou sou aquilo portanto, eu tenho a minha fé muito bem definida acredito no que acredito e não critico ninguém por não acreditar mesmo que eu portanto, eu sou católica mas não sou aquela pessoa dinamista ou que prega aquilo que eles dizem e então, na altura, eu estava mesmo sem fé e então, quando fui fui de mente aberta fui ver no que é que estava foi mais porque tinha que levar a minha mãe assim que entro no espaço eu sinto logo algo diferente foi quase que instantâneo assim que eu me sinto lá eu senti mesmo algo diferente e parece que senti uma bola no meu pescoço parece que senti uma vontade de chorar mas não fiz porque lá está eu fui de mente aberta mas não fui do género o que aconteceu aconteceu, percebem? portanto, camuflei aquilo que estava a sentir uma das coisas que eles costumam fazer sempre no primeiro contacto com cada paciente é falar um bocadinho antes de começar a terapia e mesmo nas próximas porquê? porque assim fazem com que haja um acompanhamento e também percebam quais são as carências as necessidades da pessoa se é uma pessoa que tem muito stress no trabalho se é uma pessoa que tem algum problema se é uma pessoa que está a passar por algum luto percebem? para contexto das áreas para também saberem minimamente o que fazer durante a sessão de Reiki então eles falaram um bocadinho com a minha mãe e depois começaram a fazer a tal terapia de Reiki foi muito bonito de se ver eu estava super curiosa estava atenta a tudo mas sentia-me assim mesmo diferente sabem? eu tinha aquele nó mas ao mesmo tempo estava completamente em paz comigo própria mas lá está tinha aquele nó eu tinha aquela vontade de chorar e houve lá um momento que ainda larguei assim umas gotinhas mas não dei muita importância a isso fui embora e realmente ao vir-me embora sentia que estava mais leve e foi-me explicado que embora não seja eu a receber diretamente a terapia de Reiki toda a energia envolvente tudo que está no espaço também acaba por nos envolver e nós sentimos-nos também mais leves então fomos entretanto a minha mãe decidiu fazer outra sessão mais ou menos passada outro mês o Reiki por norma as pessoas recorrem ao Reiki quando estão numa fase não tão boa ou quando começam a sentir que estão pesados e que precisam mas vocês também podem ir ao Reiki estando de bem atenção mas por norma é assim que as pessoas fazem e então a minha mãe sentiu diferenças na primeira sessão e a minha mãe é mais ética do que eu sentiu diferenças na primeira sessão e fez e quis marcar uma segunda terapia nessa segunda terapia foi terapia assim que me vou deixar-vos explicar que me afetou mesmo ok? então mal eu chego lá a primeira coisa que acontece é chorar 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 mas a verdade é que naquela altura eu estava a camuflar tudo para mim foi a pior altura foi a altura em que mais me bateu o que me tinha acabado de acontecer assim passado meio anito sete meses foi a altura em que me bateu tudo e era a altura em que eu achava que já não havia permissão para chorar permissão para estar mal já tinha passado tanto tempo e era agora que me estava a cair a ficha eu estava mesmo muito muito em baixo mesmo acho que foi assim das alturas em que eu me senti pior e confesso que quando fui lá eu estava mesmo assim no limite eu estava a guardar tudo para mim porque eu achava que não era normal nem era a altura para deitar para fora mas foi naquela altura em que me bateu mesmo a sério e por isso é que eu já vos falei aqui no canal as pessoas têm diferentes ritmos e têm maneiras de se sentir diferentes e não é por uma pessoa superar e este tempo com o outro tem que superar o nosso sofrimento a nossa passagem por momentos assim mais dolorosos é relativa cada pessoa tem o seu ritmo e tem a sua maneira de chorar e de sofrer com isso e eu na altura realmente estava a camuflar tudo para mim porque achava que então a minha família não pode ver a chorar eu não posso chorar porque já passou tanto tempo e tu estás de bola e o que é certo é que mal se chegar lá foi libertador e é um dos efeitos que o rei aqui tem nas pessoas é que ajuda a desbloquear aquilo que nós temos bloqueado e eu mal cheguei lá eu estava a chorar a chorar até que um dos terapeutas que ao meu bem disse assim estás à vontade de deita para fora não me guardes para ti estás no ambiente no sítio propício a isso não me guardes para ti e foi aí que eu percebi tipo ok então se calhar é normal eu chorar eu não posso chorar então foi mesmo foi uma sessão muito intensa quer para mim quer para a minha mãe e no final da sessão foi engraçado que ele virou-se para mim e diz-me assim tu vais ser reikiana e eu na altura a minha falta de fé era tão grande que eu disse assim exato claro que sim exato e então nem liguei muito a isso sinceramente e esqueci-me de dizer um pormenor e eu de uma sessão para a outra eu fui pesquisar eu fui saber um bocadinho mais sobre reiki fui ler e portanto na segunda sessão já eu sabia algumas coisas que ele estava a fazer já percebia um bocadinho mais e portanto já foi assim um bocadinho mais elucidada outro pormenor que eu também me esqueci de dizer que é um pormenor muito raro e que vocês provavelmente vão achar estranho se já tiveram uma sessão de reiki é que os terapeutas de reiki é um casal são dois por norma é sempre uma pessoa é muito muito raro vocês encontrarem duas pessoas nesse caso encontram porque eles dois juntos completam-se de uma maneira que formam um só ou seja as qualidades que um tem completam as qualidades que outro tem e realmente é verdade que eles fazem mesmo uma dupla fantástica e então eu saí daquela sessão e senti-me super aliviada como é que eu te explicar aliviada mais leve mais tranquila fez-me mesmo muito bem e então percebi que talvez estivesse na hora de eu própria ter uma terapia só para mim sozinha à vontade com eles onde poderiam-se dizer que me descia chorar que me descia e então eu não me sei precisar quanto tempo foi mas passava um tempito eu fui lá sozinha e digo-vos foi a sessão mais intensa mais marcante da minha vida e foi a sessão em que eu pensei não isto realmente vai fazer parte da minha vida foi uma sessão muito intensa chorei muito trabalhei muitos pontos em mim que nem sequer sabia e saí de lá curada e eu costumo dizer que saí de lá curada porquê? porque eu estava a passar por um momento muito mal da minha vida e foi a partir dessa sessão de reiki que eu tive com eles que percebi ok está tudo bem por ter acontecido isto não tem que haver um porquê das coisas terem acontecido aceita e aprenda a lidar com a vida de outra maneira porque o reiki como eu vos disse no primeiro vídeo é mais do que a teoria e os conceitos é sentir e acima de tudo é uma filosofia de vida e nós no reiki aprendemos que todos nós temos obstáculos na vida todos nós temos pedras no caminho e essas pedras estão lá por um motivo nós nem sempre temos que perceber qual é o motivo nós nem sempre temos que perceber quais são as causas mas o que é certo é que ele está lá por um motivo ou para vocês ganharem estofo ou para vocês aprenderem alguma lição ou porque pura e simplesmente tinha que estar lá foi a partir dessa terapia que eu consegui lidar resolver essa situação na minha vida foi a partir dessa terapia que eu percebi ok coisas más acontecem podem ter um motivo ou melhor tem sempre um motivo mas nem sempre tu sabes o que é e portanto tu começa a olhar para a vida em vez de ser um calvário como uma coisa que tem imensas oportunidades e que nada é aprendido de forma leviana o que eu quero dizer é que os melhores ensinamentos da vida não vêm gratuitamente nem de forma fácil e eu de antes era uma pessoa super pessimista era uma pessoa que e porquê é mim e porquê que eu sou assim e porquê que a minha vida é assim a minha vida é assim porque é o caminho que eu tenho que percorrer porque por algum motivo a minha vida tem que ser assim e em vez de me queixar não, eu vou ser grata por tudo o bom que eu tenho e pelos desafios diários que eu tenho para aprender a ser melhor pessoa e foi isso que aquela sessão me ensinou é que todos nós temos as nossas pedras todos nós temos coisas para corrigir para ultrapassar para sermos melhor pessoas foi assim que o Reiki surgiu na minha vida e de facto o que é certo é que passava uns meses eu fiz o primeiro nível de Reiki e passado meio ano precisamente nem mais dia nem mais dia eu fiz o segundo nível foi uma autodescoberta fantástica foi um evoluir ainda tenho um caminho muito longo ainda tenho muito a melhorar em mim mas sem dúvida que o Reiki me permitiu acima de tudo ver a vida com outros olhos e encarar as coisas de uma forma muito, muito diferente acho que também era importante para vocês terem o meu relato e perceberem realmente o impacto que isto teve na minha vida e eu acredito que terei há mais não sei quantos minutos para vos explicar tudo e vocês veem o brilho no meu olhar e vocês veem o meu fascínio e vocês se calhar já notaram a diferença na pessoa e é assim eu não estou a fazer este vídeo para vocês tornarem Reikianos eu não estou a fazer este vídeo para vocês irem correr fazer uma terapia de Reiki eu estou-vos a dar a conhecer uma terapia diferente e eu peço desculpa se o vídeo está longo agradeço a todos que tiveram até o fim se vocês quiserem comentar se quiserem fazer alguma pergunta estejam à vontade e é isto nós vemos-nos num próximo vídeo eu espero que vocês tenham mesmo gostado deste vídeo e desculpem se foi assim um bocadinho aleatório e se o meu discurso não foi assim todo direitinho mas eu estou a falar daqui e quando se fala daqui às vezes não se consegue ser super profissional porque ou seria um robô a falar sobre isto ou seria uma pessoa humana a falar portanto nós vemos-nos no próximo o meu obrigada por assistirem e um beijinho enorme para todos vocês tchau